Estamos ao vivo Não Estamos ao vivo falando da praia de Pinhal Balneário Pinhal Isso aqui não é uma praia, é um município Município de que? Vitorâneo Ô animalzinho, município de Tramanda aí Eu acho Na arte drena? Deve ser E agora nós vamos Filmar a Mila Que doença Manda beijo, Mila Agora vai, te afoga no mar Bem, vamos caminhar Mila Mila Mila, dá oi Eu tava filmando o mar Manda beijos Pra quem? Não sei Para nós mesmos Para o mar Ô mar Ô mar Ô mar Ô mar Vamos filmar casinha ali Abandonada Vamos filmar casinha Vamos lá Quanto tempo de gravação? Um minuto e cinco Gravação com áudio ou sem? Com áudio Com áudio Com áudio muito bom Quem é áudio? Quem é áudio? O áudio Será que ele é bonito? Ele não aparece no meu vídeo Muito bom Vamos filmar carinho Quase fomos atropeladas Quase fomos atropeladas Olha lá Opa Ó A placa Proibido Como é que é? Que a outra falou sem o óculos Proibido Tá filmando o que? Eu não sei Filma a casinha que caiu Ah casinha Casinha Ali? Ó Caiu ali Ó Tá fala caiu em várias línguas Caiu Não Caiu Agora faz um documentário aí Pra ir já na casinha Chega mais perto da casinha Um documentário em inglês Ai tô sem microfone Fala Peraí Microfone 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 Ok Sayonara Bye Casinha Vai ali pra nós dar um beijo dentro da casinha Quer dizer Tu manda um beijo Depois eu mando um beijo Segura aí pra mim mandar um beijo Ai que medo Então vamos dar um tchau